Alpes-Atstal A múmia ganhou um nome Otsi A princípio, os especialistas acreditavam que o homem foi pego por uma tempestade alpina e morreu sendo perfeitamente preservado no gelo Após a descoberta, Helmut Simon voltou a fazer o que amava Caminhar Treze anos depois, em 7 de outubro de 2004 O saudável senhor de 67 anos saiu e avisou a esposa que voltaria em poucas horas Ele nem se preocupou em levar a carteira porque ele sabia que já ia estar de volta na hora do lanche Era uma caminhada curta, pouco menos de dois quilômetros Para ele isso não era nada Helmut conhecia bem as trilhas e a região Quando ele não voltou depois do anoitecer, sua esposa Erika temeu pelo pior O recepcionista do hotel disse que ia deixar a porta aberta e as luzes acesas Na esperança de ele conseguir voltar, mas quando eu vi que começou a nevar eu pensei Ele não vai voltar Helmut Simon não retornou naquela noite Seu desaparecimento levou a uma operação de busca e resgate nos Alpes Oito dias depois, com a operação prestes a ser encerrada Um caçador encontrou seu corpo na base de uma ravina Para a surpresa de todos, assim como aconteceu com Otzi O corpo de Helmut Simon foi descoberto com o rosto virado para baixo Caído em um córrego e coberto por uma camada de neve Quando perceberam as semelhanças, jornalistas começaram a falar na ideia de uma maldição Por causa do jeito que ele morreu e da posição em que o corpo dele estava quando foi encontrado As pessoas começaram a fazer conexões com a história do Otzi Muita gente, até mesmo a mídia, começou a acreditar que era algum tipo de maldição Mas para Erika Simon, não há nada de sinistro na morte de seu marido Eu não acredito na maldição de Otzi Foi simplesmente o destino Sentindo que a ideia de uma maldição ligada a uma descoberta arqueológica renderia uma boa reportagem Marco e seu colega, Mathias Kreisler, começaram a investigar mais profundamente A gente começou a pesquisar o que tinha acontecido com as outras pessoas envolvidas no descobrimento e no resgate do Otzi Jornalistas logo acreditaram terem encontrado um padrão de mortes incomuns Tudo começou só uns dez meses depois que o corpo foi descoberto A segunda história que encontraram foi a de Rainer Henn, o legista forense para a região do Tirol Ele foi o responsável por remover o corpo de Otzi na montanha Ao retirar a múmia de seu cemitério, ele quebrou um dos braços de Otzi Gravação real Não foi um procedimento cuidadoso Até então, ninguém sabia, absolutamente ninguém, como essa múmia seria importante Então, as pessoas apareceram lá com seus martelos e suas pás de gelo para tentar tirar o corpo da neve Foi tudo filmado e dá pra ver que foi tudo muito bruto, sem respeito nenhum Dez meses depois de ter arrancado o corpo de Otzi na montanha, Rainer Henn estava dirigindo para o local onde faria uma palestra sobre o caso O mais irônico é que ele ia dar uma palestra sobre o caso Otzi Sem motivo aparente, um carro que estava na direção contrária entrou em seu caminho Foi uma colisão frontal Sua esposa sofreu apenas pequenas lesões Mas Rainer foi declarado morto no local do acidente Com a descoberta de duas mortes, os jornalistas acreditaram ter algo em mãos Então a gente ficou sabendo de casos envolvendo outras pessoas Teve o caso do Kurt Fritz, por exemplo Fritz era o guia alpino que trabalhava na região quando a equipe responsável tirou Otzi do gelo Ele também foi considerado desrespeitoso depois que jornalistas descobriram que ele posou para esta foto Segurando a cabeça da múmia Em 1993, apenas dois anos depois, ele estava guiando um passeio pelas montanhas Era o auge do verão, mas o clima virou e a visibilidade foi reduzida a zero Quando ele tropeçou e caiu desencadeando uma avalanche Foi um acidente muito estranho Porque ele foi o único do grupo que morreu Agora eram três mortes incomuns E todas as vítimas tinham ligação com o Otzi Mas isso foi apenas o começo Rainer Hayentz foi o jornalista que filmou Rainer Henn removendo o corpo do gelo Inacreditavelmente, Hayentz morreu repentinamente em virtude de um tumor no cérebro em 2004 Ele tinha apenas 47 anos Sinistramente, assim como aconteceu com Helmut Simon Sua morte chegou 13 anos depois de seu encontro com Otzi Helmut Simon Rainer Henn Kurt Fritz Rainer Hayentz Quatro homens que tiveram contato direto com a múmia Estão mortos Um Rat- sozinha foi o Ribirio田 Sem purulidade Google Onde Mar27 Livirio Liffirio Paso Paul